Um minuto. Obrigado, senhor presidente. Ontem eu homenageei a minha cidade, que fazia 50 anos de história, que com apenas 50 anos já tem mais de 120 mil habitantes, e no relato, na leitura do texto, acabei deixando de lado um dos prefeitos que governou a cidade, Valdeci Mocilo, por isso estou fazendo essa correção nesse momento. Lembrando que Valdeci Mocilo foi prefeito em Caxeirinha também da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente.